Então vamos lá gente, vou iniciar hidratando meu rosto, como sempre, viu? Gente, um dia desses eu tava conversando com a menina e aí ela me falou assim Ah, meu rosto é oleoso, então eu não preciso hidratar Aí eu expliquei pra ela, né, que mesmo o rosto ser oleoso, precisa de hidratação, viu gente? Toda pele sendo ela oleosa, mista, seca, sempre precisa de hidratação Pra iniciar eu vou aplicar esse... na verdade isso aqui é uma amostra, né? Que do hidratante da Kiehl's, o Glow Formula Perfeito, 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 porque ele hidrata e ele deixa um glow na pele Então é isso que eu quero hoje, eu quero glow na pele, eu quero brilhar, eu quero muito iluminador E vamos lá, o dedo mesmo, tá? Eu vou esparar em todo meu rosto Tem um cheiro assim de tangerina Já deixa um glow natural, depois eu vou ver se eu compro ele Amei! Isso aqui foi uma amostra que a tia minha, a tia Lélia, dos Estados Unidos Ela trouxe, mas acredita que isso aqui foi um presente Na verdade não foi só isso, né? Gente, só marca assim, marca importado Na festa, foi um lembrancinho de uma festa dos Estados Unidos Chegar nesse nível ainda Pra mim, meus amores, eu vou usar esse da Rino Day Que nem nenhuma novidade aqui no canal Esse aqui da Rino Day, Cover Mais Segura muito a maquiagem, viu? Bastante tempo, ele é em gel, indicado pra pele mista, oleosa Perfeito, não, não, não Na hora que você aplica, você já vê a diferença, tá? Vou aplicar aqui na minha zona até onde os meus poros aqui, ó Que são bem dilatados Vou deixar aí embaixo o contato da Elivania Que é ela que me fornece os produtos da Rino Day, tá? Quem se interessar em adquirir, é só falar com ela E agora, gente, vamos pra preparação de pele Vou iniciar com a base da MAC, a Estúdio Fix É a minha com a MC30 Vou aplicar com um pincelzinho Kabuki Esse aqui é o da Bout, o número 12 Kabuki topinho resto, tá? E depois vou vir com a esponjinha Dando batidinhas, tá? Pra dar um acabamento legal Certo, meus amores Agora eu vou fazer toda a técnica de iluminação Vou utilizar a paleta de 5 cores de corretivo da Atelier Paris Eu esqueci de falar pra vocês Eu vou diluir esse corretivo aqui Com esse diluidor aqui da Ana Paula Marçal Porque, gente, as vezes que eu utilizei esse corretivo Como ele é de alta cobertura Eu senti que craquelou um pouquinho aqui nas minhas linhas de expressão Então eu gosto sempre de diluir ele pra ele ficar mais fininho Gente, esse corretivo aqui, ele é de alta cobertura E é a prova d'água Aí agora, gente, vou aplicar o corretivo da MAC Esse aqui que eu vou aplicar é o NW45 É do contorno cremoso, tá? Que eu vou fazer aqui pra afinar o rosto Um pouquinho aqui na testa e na lateral do nariz Pronto, meus amores Agora vamos selar toda essa galera aqui Toda essa base, todo esse corretivo, né? Porque senão pode craquelar Então o segredo, um dos segredos, né? Pra sua pele não craquelar É você selar bem Então pra isso eu vou utilizar esse pó aqui da Playboy Inclusive, né? Quem assistiu aí o meu vídeo sabe que foi um dos pós que passou Na resistência à água Eu gosto muito dele, ele é muito fininho Tá? E vou passar aqui nos pontos onde eu fiz a iluminação, tá? E no restante do rosto E no contorno cremoso eu vou aplicar esse aqui da Vultio06 Tá bom? Então vamos lá Retiro todo esse pó, né? Vamos varro todo esse pó do meu rosto Agora vamos para o blush Eu escolhi esse daqui da MAC O Margin Que ele é um... É um rosa, assim Tipo um rosa queimado com um pouquinho de brilho Fica tipo um glow bem lindo na pele Amor ele Achei ele muito lindo E iluminador Eu escolhi dois hoje Primeiro eu vou aplicar esse aqui Da Debalme O Melri Lu Que é uma cor champanhe Vou aplicar aqui no ponto alto do rosto E agora eu vou usar esse da Revoluxo Que ele é um rosa lindo Tipo um tonzinho rosa E vou aplicar aqui também Quero a pele bem iluminada, gente Vocês podem fazer isso Misturar dois iluminadores, tá? Quando você quiser um... Fazer um efeito bem power, sabe? Pra, sei lá, ainda mais isso tudo Eu vou aplicar esse Fix aqui Fix Summer Da Ana Paula Marçal Que ele tem um brilhozinho, assim, lindo Não fica aquela coisa brilhosa, tá, gente? Só aquele brilhozinho, assim, um pouquinho Pra dar aquele glow na pele Eu falei pra vocês que eu já queria uma pele bem iluminada Vamos lá E agora aparecendo assim Com as sobrancelhas corrigidas pra vocês Gente, corrigi as minhas sobrancelhas Com o reativo D15 da Criolan Pra quem é novo aqui no canal Eu gosto muito de corrigir as minhas sobrancelhas com ele É dos meus preferidos Porque é uma cor universal Acho que deixa o acabamento mais natural Enfim, gosto muito Tá bom? Acelerei o vídeo, gente Pra o vídeo não ficar tão grande assim Agora eu vou aplicar o corretivo na minha pálpebra Só pra funcionar como um prime mesmo Pra gente vir com mais sombras Já que eu vou trabalhar com sombras coloridas Então Legal aplicar corretivo antes Sempre, né? Na verdade Mas principalmente quando Você trabalha com as cores coloridas Pra ela ficar mais Pigmentadas Agora vem a grande estrela desse vídeo Tcharaná Paleta da Ludurana Gente, tava louca pra testar essa paleta Com vocês, claro, né? Nunca usei antes Primeira vez que eu vou usar agora Ó Ela vem as cores assim Bem coloridas Viu? Já ouvi a pigmentação dela Ela é super pigmentada, né? Vamos ver agora A questão de esfumar Como ela vai se comportar Essa paleta aqui, gente Ela vem 20 unidades de sombras, ó Vocês podem ver aqui Azul e tal Preto, marrom Chico de marrom Vermelho, laranja Amarelo Rosas Rosas É... Roxo Esse azulzinho aqui Que é mais esse puxado pro... Pro lilás e tal Enfim Então vamos lá, né? Vou iniciar com esse vermelho aqui Tá? Ela é uma paleta bem levinha, gente Bem levinha mesmo Vou iniciar com a fissura da Eye Makeup 141 Pegar esse vermelhozinho aqui E agora é a hora da verdade Gente, super pigmentada, viu? Olha só isso Primeiro eu vou aplicar aqui em toda a minha pálpebra Vou deixar ela bem pigmentada, tá? Quer dizer, falei pálpebra, né? Tô aplicando no meu côncavo, gente Agora eu vou utilizar esse rosa Esse rosinha aqui Mesmo o pincel, tá? Limpei ele na minha mão Peguei um pouquinho da sombra E nós vamos esfumar esse vermelho Esfumar somente nas bordinhas, tá? Tira o excesso E com a mão bem leve A gente vai esfumar aqui nessas bordinhas, ó Ficar bem esfumadinho Gente, essa sombra é muito pigmentada Muito pigmentada Cês tão vendo aí? Meu Deus do céu Tem que esfumar com muito, 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 muito cuidado Fumar bem levezinho Porque senão ela mancha mesmo Pronto, meus amores Acabei o outro olho Agora vou vir com o corretivo Da Teleparis, tá? Eu vou usar um tonzinho mais claro Do que o tom da minha pele Dessa paleta aqui Eu vou usar essa corzinha aqui, ó Então vamos lá Vou fazer o cutting aqui agora, tá? Vou recortar Vou recortar todo o... A minha pálpebra mó Pronto, meus amores Agora vamos iniciar Vamos botar cor nesse negócio Mais cores, né? Ainda É... Vou... Vou iniciar agora com esse amarelo Tá? Pegar um pincelzinho É... De sombra mesmo Agora eu vou tirar dessa sombra Laranjinha aqui, gente Dessa paleta E vou aplicar ela aqui É... Com o pincelzinho de sombra também Aqui no meio da pálpebra Depois desse amarelozinho Agora eu vim com essa coisinha aqui Que ela fica do lado da vermelha Pra dar uma transição, tá? Só... Um tiquinho, tá? Deixa o... O cantinho externo pro vermelho A gente vai voltar com o vermelho Tá estranho, né, gente? Assim... Sem esfumar fica muito estranho E por último a gente vai voltar Com aquela primeira vermelha Que a gente aplicou, tá? Essa daqui Bem no cantinho externo, tá, gente? Tô usando o mesmo pincelzinho de sombra Eu vim com o pincelzinho de esfumar limpo É... Esqueci de novo Tô indo buscar Vou utilizar esse aqui da RK E aí o que a gente vai fazer? Vou vim nessa transição aqui De uma pra outra, gente Tipo, bem... Devagarzinho Bem delicadamente, tá? Pra não destruir, né? Aquilo que a gente fez Com tanto carinho e trabalho E, ó... Meus amores, é o seguinte A bateria da câmera descarregou Como já tá tarde É... Eu já fiz o olho Desse lado E aí eu vou agora Retomar com vocês Esse olho, tá? Eu parei, gente Na sombra da Rino D Essa daqui Que é a nude Tá? E vou aplicar Vou aplicar ela aqui, ó Abaixo da minha sobrancelha Pra levantar o olhar Então acho que isso aqui, gente Dá... Tipo, toda a diferença Aí... Agora... É... Vou fazer a parte de baixo Tá? Do olho Vou utilizar o delinhador Da Inglom E... Vou dar uma dica pra vocês Uma técnica Que eu vi a maquiadora fazendo Achei muito interessante Porque assim, né? Eu sempre gosto de aplicar o delinhador Na linha da água E barrar um pouquinho pra fora Com o pincel Só que às vezes pode incomodar Principalmente aí Quem tem muita sensibilidade nos olhos Então eu vou utilizar um pincel É um pincel Um lápis Tá? Pode ser qualquer cor, gente É... E aí eu vou pegar, olha O delinhador E vou aplicar É... Aqui na minha linha da água Esse lápis aqui que eu tô aplicando Gente, ele é marrom Ó... Super mais fácil, né? Achei muito interessante essa dica E aí eu vou borrar um pouquinho Aqui pra fora E aí eu já venho com o pincelzinho Pincelzinho lápis Assim E vou esfumando, ó... Esse delinhador Tá, meus amores? Agora eu vou usar a sombra preta Dessa paleta da Lundurana Essa daqui Com o pincelzinho de precisão Esse aqui é o da Dime Makeup 158 Eu vou aplicar a sombra preta Aqui em cima desse delinhador Que a gente aplicou Agora, meus amores Com o pincelzinho de precisão Da Macrylan Esse é o 907 Eu vou utilizar a sombra vermelha Aquela que a gente utilizou primeiro Tá? Vou aplicar ela aqui abaixo Dessa sombra preta Só aplicar Aí agora eu vou voltar com a sombra rosa Dessa paleta Aquela neon E vou aplicar aqui já esfumando, ó Vamos fazer agora Esse detalhezinho aqui, gente, ó Do glitter Vou utilizar a cola Pra glitter da Ana Paula Marçal Juntamente com esse glitter aqui Da Ana Ju É um dourado Esse aqui é o AJ032 Tá? Que é um dourado bem lindo E aí eu vou utilizar aqueles pincelzinhos Que o Manicurio usa Esse daqui, ó Pincelzinho Bem fininho E aí a gente vai primeiro aplicar a cola aqui, ó Do... Bem aqui do início Do cantinho da Lagma Até aqui Até onde acabou a maré, tá? Agora eu vou aplicar os cílios postiços E já que eu volto Gente Passei um batom aqui Eu não gostei Tirei E aí eu resolvi aplicar esse daqui Da Adversa Ele é uma corzinha assim Um rosinha bem clarinho Esse aqui A cor dele é o Sexto Estou muito linda a cor dele E vamos lá Aplicar Gente, então é isso Espero muito que vocês tenham gostado dessa inspiração de maquiagem com a paleta da Lulurana Fazendo um breve resumão aqui Eu gostei muito da paleta Ela é muito pigmentada Muito levinha, ó Naquelas paletas pesadas, sabe? De make É a sombra são muito pigmentadas O que eu falei pra vocês, né? É que na hora que a gente vai pegar ela pra aplicar Eu percebo que quando a gente pega ela Ela esfarela um pouquinho Mas Isso aí não tem problema nenhum É... E ela é super fácil de esfumar Então Aprovadíssimo, tá bom? Um beijo Muito obrigada por me assistir até aqui mais uma vez, viu? Que Deus abençoe a sua vida E se vocês tiverem sugestão de vídeo, gente De maquiagem De resenha Dos produtos que vocês querem que eu teste aqui com vocês Só deixar aí no box de informação, tá? Um super beijo Eu já vou Já tá tarde Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau